Agora sim nós temos o prazer de receber meu amigo Raul, seja bem-vindo Raul. Boa noite Roberto, eu vim aqui especificamente para abenizar você pelo seu programa, esse aniversário que realmente você merece, você é um cara da cidade que está aí à frente de todos os problemas da cidade dando espaço para qualquer pessoa que queira falar e defender, né? Então você, eu acho que você, eu acho não, tenho certeza que você é um cara mais democrático que a cidade de Guarulhos tem. Então eu quero parabenizar você que seu programa é um programa que é o seguinte, é um programa que não tem diferença. Todos podem estar aqui falando, se colocando, né? Então é muito difícil achar um programa desse, você sabia? E agradecer ao Raul, que o Raul, as associações, ele sempre encabeçou isso e sempre nos deu apoio em todos os movimentos que nós, porque a gente precisa de apoio, né? Precisa de audiência, mas também de apoio. E o Raul sempre foi uma pessoa que teve essa visão de comunicação na cidade, né Raul? Sim, a gente vem num trabalho muito forte há muitos anos, né? A gente não está aqui por acaso. A gente tem um trabalho político na cidade, tanto partidário como sindical, de construir uma cidade melhor, junto. Lógico, respeitando as ideologias, né? Mas a gente conversa com toda a imprensa da cidade. Tem grandes jornalistas aqui na cidade, tem grandes programas. Mas o que eu mais identifiquei foi com o programa do Roberto Samuel. Obrigado. Por questões de entender essas diferenças. E dando esse espaço democrático que a gente agradece muito. Estou muito satisfeito de estar aqui. Vou continuar aqui junto contigo. Obrigado. Fazendo a discussão da cidade para melhoria. Não vou fazer discussão para atrapalhar a cidade. Eu não quero atrapalhar a cidade. Pelo amor de Deus, eu nunca trabalhei para atrapalhar a cidade. Eu trabalho para construir uma cidade melhor. Porque é aqui que eu moro. É aqui que a minha família está. Então, a minha discussão não é de atrapalhar. Ou de querer atrasar. Não. Ter uma crítica construtiva. E o seu programa dá esse espaço para a gente colocar essas ideias. E estamos juntos aí para fazer uma cidade melhor. Conversando com todos os políticos. Tive a oportunidade de conversar um pouquinho agora com o Dourado. Eu não conhecia. Vereador Leandro Dourado. Vice-presidente da Câmara. Isso. É um cara bacana. É um cara que tem diálogo. E eu gosto de estar com essas pessoas assim. De conversar. Respeitando ideologias diferentes. Mas estamos todos no mesmo caminho de querer uma cidade melhor. É isso que nós queremos. O Tita Caio. Boa noite, Roberto. A todos. Parabenizando o Roberto pelo excelente trabalho. Há mais de 10 anos. Estamos há 11 anos aqui, Tita. E aliás, tem muita gente nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Inscreva aqui. Eu quero ganhar. Porque... Ô Raul, você gosta de uma cervejinha com o Torresminho? Rapaz, não fala isso não. Por quê? Porque se não eu saio do programa aqui agora e já vou. Final de semana. Festival de Torresmo. Ali no Smart Outlet. Quilhom 214. E hoje, Raul, nós vamos sortear um kit. Para o nosso telespectador. Para ir lá comer e beber de graça. Não. Ave Maria. É bom demais? Fica aí comigo. Olha só. Extremamente importante. Então, tem muita gente nos acompanhando. Vou pedir para vocês também deixar o like e escrever aqui. Eu quero ganhar os prêmios. Tem muito prêmio hoje aqui. Quem está nos acompanhando aqui. O Carlos Alberto está entrando aqui para nos agradecer. Obrigado. Branca Pedroso. Anísio. Aqui com a gente. A solução é a alma do negócio. Cláudio Honor Francisco. Nossa, um monte de gente aqui. Esther Fátima dando boa noite. O pessoal está dizendo aqui. Eu quero ganhar. Então, vamos lá. Celso Pinheiro, lá dos Pimentas. E olha só. O Raul também é muito engajado nas lutas dos trabalhadores. Sim. E ele também está por dentro. A Proguarul arrecadou mais de 10 mil assinaturas. Para abrir um referendo aqui na cidade. Sobre a extinção ou não da Proguarul. Hoje, assim, a gente tem uma associação, do qual eu sou o presidente dela, que chama a CERT. A CERT. Que faz a defesa desses trabalhadores. Sempre fez. Eu sei que todas as entidades representativas aqui da cidade estão lutando para que não aconteça esse fechamento. A gente está torcendo para que os trabalhadores da Proguarul não saiam prejudicados desse processo. Nós da associação, com o nosso jurídico, trabalhando, orientando os trabalhadores, falando o que pode vir a acontecer ou deixar de acontecer. Mas eu quero passar para os trabalhadores da Proguarul, que eles não estão desamparados. Nós estamos ali orientando, tentando fazer o máximo que pode para que eles sejam minimamente desarranjados nesse processo todo. Eu sei que a Prefeitura tem os seus motivos, mas o trabalhador também tem. Então, precisamos chegar num bom termo aí, que os trabalhadores sejam minimamente penalizados nesse processo todo. Porque já é penalizado por questão salarial, por um monte de coisas. E agora, no final, não pode entrar nessa situação tão, digamos assim, ficar na rua da amargura. E nós, das associações, faço parte, a SET, a AMG, Associação dos Educadores, que a Mauri é a presidente, e eu tenho certeza que outras associações aí estão lutando para que isso não venha a acontecer, porque nós queremos o melhor trabalhador da Proguarul. E nós não queremos ver nenhum trabalhador da Proguarul na rua da amargura. E se você também quiser participar da luta aí, procura o Raul, está na associação ali. É a rua Bofete com... Atravessa da Claudino Barbosa. Claudino Barbosa. É a rua Bofete, Claudino Barbosa. E tem todo o pessoal lá, jurídico, que pode te dar o apoio. Orientar e tal. Orientar. Está certo. O meu amigo Carlos Alberto está comemorando. É, olha só. A Indiamara, a filha dele, a Indiamara, desde o ano passado, foi contratada pela ONU. Olha só. E hoje está indo para trabalhar na sede da ONU em Brasília. Olha só que bacana. Legal, legal. Parabéns aí, Carlos. Filha super inteligente. Ela, inclusive, já a entrevistei aqui no nosso programa. Uma menina, olha, bacana. Vê como o Guarul, tem gente talentosa, né? Tem, tem, tem. Pessoa contratada pela ONU aí. E por isso que eu falo, Roberto. Eu tenho certeza, por pôr, não conheço o nosso prefeito tão muito próximo, porque, né? Mas eu tenho certeza que ele vai ser sensível à questão da Proguaru. Eu tenho certeza. Ele não quer deixar esse legado ruim no mandato dele de deixar o trabalhador da Proguaru desobrigado. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu tenho certeza que o prefeito Guti vai ter sensibilidade de, no final de tudo, eu posso até entender que ele precisa arrumar um jeito para a empresa. Ele tem que também preservar a empresa e a cidade. A gente entende essas coisas. Mas eu sei que nesse bojo todo, nesse pacote, eu tenho certeza que ele está vendo com carinho os trabalhadores da Proguaru. Eu não acredito que o Guti vai deixar os trabalhadores da Proguaru olhando, sabe? Sem rumo. Eu acho que ele vai tentar fazer que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E os trabalhadores da Proguaru saiam bem nesse processo. Que é o que a gente quer. A gente quer a cidade bem, mas a gente, para querer a cidade bem, quer os trabalhadores bem também. E eu e o Raul estávamos conversando aqui, pessoal, de uma grande perda que nós tivemos. E até agora, não sou ligado ao partido deles, bem entendido. Mas foi uma pessoa, assim, muito importante para a educação da cidade. Uma pessoa importante para a política. A perda do Moacir, do Moacir Souza, foi realmente muito triste, não, Raul? Olha, hoje ainda não caiu a ficha, porque o Moacir é um cara político da cidade, um cara que teve um trabalho na cidade como secretário da Educação. Eu tenho certeza, independente de partido, mas muita gente de outros partidos tem o maior respeito por ele, porque foi um cara, ele é um, né, foi um cara camarada, um cara como ser humano, a gente não pode descartar que foi um, foi um cara. E tem um trabalho político na cidade muito importante na, na, na educação. Foi um cara que, né, fez uma revolução, fez um movimento na educação muito importante. Então, vou te falar, para nós, assim, foi uma perca irreparável, tá certo? Mas, a vida é assim. Mas nós estamos aqui vivos, firmes, para continuar fazendo a discussão que é de interesse da cidade, e vamos fazer, e vamos tocar o barco para frente, né, respeitando sempre as diferenças ideológicas, mas nós estamos aqui num processo para ajudar a cidade a crescer e cada dia ser melhor. Agradecer ao nosso amigo Raul, sempre ele tem um espaço que ele quiser aqui, porque é um cara que sempre traz ideias boas para discutir a cidade, como ele mesmo diz, pensar a cidade, discutir para trazer um crescimento a todos. Obrigado, Raul. Obrigado, Roberto. Manda nosso abraço a Maurília, que é sempre nossa parceira aqui também. Deixe comigo. Obrigado, Roberto. Vou desejar muita felicidade para você, muita sorte. Você é um cara que tem um grande trabalho dentro da cidade, e a cidade precisa de você e do seu programa, tá certo? Obrigado. E vamos estar juntos nessa luta, e vamos estar trabalhando para que o amanhã seja melhor do que hoje. E o Anísio está te mandando um abraço. Anísio Cavalcante. Obrigado, Anísio. Valeu, irmão.